Chufra lá, chufra lá, negatividade aqui não, energia ruim aqui não, servidário geral tem que respeitar. Esse ano na venida, mais um lindo carnaval. Na certeza de um dia, que está no grupo especial, a área da Leopoldina, meu reduto principal. E cante de caixinha, sol de figariu. Geral, 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 geral. E cante de caixinha, sol de figariu. 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 Música 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 Música